Oi, gente! A semana tá só começando, mas esse campo já tá todo vapor produzindo atividades. E é só ter uma nova notícia que eu já venho correndo contar pra vocês. Então venham comigo, porque o Drops PDC tá só começando. E que tal saber mais sobre a cultura afro-brasileira? O projeto de extensão Aquilombar vai promover oficinas mensais sobre a descolonização do conhecimento e outros temas super importantes. Você tem que correr, porque as inscrições vão até hoje. E é só acessar o formulário de inscrição que tá no Instagram do projeto. E ainda celebrando o centenário da Semana da Arte Moderna, lá no The Art, vai acontecer o Encontro Cascudo e Mário. Que é dividido em várias atividades que celebram esse acontecimento do modernismo no Nordeste. Então se você quiser se inscrever e participar, é só acessar o portão do Notícias da Universidade e obter mais informações sobre a programação. E agora vamos falar de saúde mental, porque todo mundo precisa parar e cuidar de si. Por isso, o Serviço de Psicologia aplicado da UF tá oferecendo o serviço de acolhimento psicológico, tanto pro público interno, quanto pro público externo. Pra mais informações, é só acessar o número que tá aparecendo na sua tela. Então é isso, gente. O Drops de hoje tá terminando, mas eu tô aqui na próxima quinta-feira pra deixar todo mundo atualizado. Se cuidem, viu? Tchauzinho!